O cambray é um membro da família dos mirtílios e esta fruta também é conhecida como arando, airela e o chicoco. Devido ao seu sabor muito forte e ácido, ela é raramente comida crua, na verdade é mais frequentemente consumida como suco, que normalmente é adoçado e misturado com outros sucos de frutas. Esta fruta é composta principalmente de carboidratos e fibras. Estes são os principais açúcares simples, como sacarose, glicose e frutose. O resto é feito de fibras insolúveis, como a pectina, celulose e hemicelulose, que passam pelo intestino, quase intactas. A fruta também contém fibra solúvel. Por esse motivo, o consumo excessivo de cambray pode causar sintomas digestivos, como a diarreia. Por outro lado, o suco de cambray não contém virtualmente nenhuma fibra e geralmente é diluído com outro suco de frutas e adoçado com açúcar adicional. Os oxicocos são uma fonte rica em várias vitaminas e minerais, especialmente a vitamina C. Ela também é conhecida como ácido ascórbico. A vitamina C é um dos antioxidantes predominantes nesta fruta e é essencial para a manutenção da pele, músculos e ossos. Muitos destes compostos vegetais estão concentrados nesta fruta, porém o suco dele é reduzido. O polifenol é um antioxidante mais abundante nesta fruta. Na verdade, a cambray está entre as frutas com as principais fontes de quercetina junto com a ciandina, que é responsável pela rica cor vermelha da cambray e alguns dos seus efeitos sobre a saúde. Ela contém um ácido usólico, que é um composto tritiperno. Ele é um ingrediente de muitos medicamentos fitoterápicos tradicionais e tem fortes efeitos anti-inflamatórios. Os oxicocos são uma fonte rica em vários compostos vegetais bioativos. Algum deles, como a proctociadinas, do tipo A, podem ajudar a prevenir infecções do trato urinário. Na verdade, as frutas cranberry estão entre as mais ricas em proctociadinas, especialmente o tipo A. Nem todos os produtos que contêm cranberry são eficazes contra infecções do trato urinário. Na verdade, as proctociadinas podem ser perdidas durante o processamento, tornando-as indetectáveis em muitos produtos. Por outro lado, alguns suplementos de cranberry contêm quantidades suficientes de pro-antociadinas do tipo A. O cranberry contém vários antioxidantes que podem ser benéficos para a saúde do coração. Estes incluem as antociadinas e a proto-anciadinas. E quercetina, se consumida regularmente, as cranberries ou o suco de cranberry pode reduzir o risco de câncer de estômago. O suco e o extrato também melhoram vários fatores de risco para doenças cardíacas, incluindo níveis de colesterol e pressão arterial. A cranberry ou produtos que contêm ela geralmente são seguros para a maioria das pessoas se consumidas com moderação. No entanto, o consumo excessivo pode causar problemas de estômago e diarreia e também pode aumentar o risco de pedras nocins. Especialmente o extrato de cranberry concentrado pode conter altos níveis de oxalatos. Por este motivo, eles são considerados um fator de risco para cálculos renais quando consumido em grandes quantidades. Ainda assim, se você tem a tendência a obter cálculos renais, pode ser sensato limitar o consumo de cranberries e outros alimentos com alto teor de oxalato. Este vídeo foi sobre os usos e benefícios da fruta cranberry, também conhecida como arando, airela e oxu coco. Se inscreva no canal e ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho.